Como anunciar no Bing um cupom de desconto de R$120,00, vamos lá. Meu nome é Alton Bezerra, esse aqui é o Portal HB e eu vou te ajudar com esse assunto agora. Esse link aqui, de onde você vai conseguir o cupom desse formulário e tal, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui abaixo aqui. Então, vamos lá, eu vou botar aqui meu nome, opa, sai o maiúsculo, você bota seu nome aí, ok? Opa, mas hoje tá difícil a digitação, hein? E-mail, eu vou botar um outro e-mail que eu tenho aqui, o URL do site, www.bota o URL do seu site, tá? o eltonbezerra.com.br Telefone comercial, bom, como não é compra obrigatória, eu não vou colocar não, tá bom? Então, marca esse checkbox aqui e digita aqui esse código, é o CAPTCHA, 945203, correto. E clica em solicitar seu cupom. Lembrando que o Bing é uma plataforma de anúncio que compete aí com o Google, tá bom? E é muito mais barato o clique. Foi, beleza, obrigado, acabou, só isso. Então, naquele e-mail que eu coloquei lá, que é um outro e-mail que eu tenho, de um curso que eu tenho, é o Metro Superior, é lá que vai chegar esse cupom de desconto aqui. Então, muito simples, processo, assim, mega fácil, é só você fazer aí, confere lá o e-mail que você deu o input aí, que você colocou, e lá vai ter um cupom com, assim, de como você usar, com orientações de como você vai usar esse cupom. E seja bem-vindo, então, ao Mundo do Bing e comece a fazer os seus anúncios. Abraço, paz e luz e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback, se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal, e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conta com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.